Estamos de volta com uma notícia urgente para você, um curto circuito pode ter provocado agora há pouco o incêndio na cozinha de um fast food que fica na Avenida Brasília, em Aracatuba. Me dá as imagens que chegaram para a gente agora. Olha só a fumaça saindo na parte de cima, viu? A gente estava observando aí essa fumaça mais densa saindo por uma chaminé na parte do telhado desse fast food. Assim que o corpo de bombeiros chegou no local, o fogo já tinha sido controlado pelos funcionários, mas mobilizou o corpo de bombeiros, deixou vizinhos bastante assustados. O atendimento ao público precisou ser interrompido, mas ninguém ficou ferido.